Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Estamos com um ponto de vamos Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo, aquele canal com atividade a todo vapor, e hoje trazendo um vídeo para vocês para falar um pouco sobre Nintendo Switch, eu quero falar um pouco sobre o MIG Switch e o desbloqueio, então qual que fica aí, qual que seria a melhor opção, né, tendo em vista com esse lançamento do MIG Switch aí? Bom galera, como vocês sabem, eu ainda não possuo o MIG Switch, não sei ainda se vou comprar, ainda estou acompanhando o mercado, mas esse vídeo aqui para vocês é para falar sobre as informações que possuo agora, tendo em base os fóruns que leio, os vídeos que assisto, e eu ando pesquisando bastante sobre o assunto. Então hoje eu vou falar para vocês qual é o meu ponto de vista, se você está na dúvida entre comprar o MIG Switch ou fazer o desbloqueio via chip, se você tem essa dúvida, o que que vale mais a pena, eu vou expor o meu ponto de vista para vocês e vou pôr as informações que possuo até o momento sobre o MIG Switch. Bom, basicamente o MIG Switch, ele é um cartãozinho num formato aí muito similar ao cartucho do jogo do Nintendo Switch, no qual você através de um damper, através de um outro dispositivo, você pode até copiar os jogos que você possui em mídia física para este cartão, que é como se fosse um cartão dublê, podemos dizer assim? Vamos falar que é um cartão dublê ou sei lá, algo assim, né? Qual que é a ideia desse dispositivo? Pelo menos é o que ele fala, né? Ele não está querendo ter muitos problemas com a Big N, como vocês sabem muito bem, mas a ideia é que você pegue seus jogos físicos, vamos supor que você tem cinco jogos aí, e aí você pode colocar esses cinco jogos nesse dispositivo, e a partir desse dispositivo você copia, faz um clone dos seus cinco jogos, e aí você copia para um outro dispositivo que é exatamente do tamanho de um cartucho e coloca lá no seu Nintendo Switch e ele vai reconhecer como se fosse um jogo original. E aí, de acordo com o que você vai, eu não sei se tem algum botão ou se é a forma que você retira e coloca o cartucho, você vai trocando jogos ali, então tudo no mesmo cartãozinho, então você imagina que você pegou seus cinco jogos que você tem ali, mídia física, né? Jogo A, B, C, A, B, C, T, E, né? Esses cinco jogos você consegue transformar em um jogo só, em um cartucho só, né? Fisicamente, e aí você coloca no seu Nintendo Switch e joga, não precisa estar desbloqueado, e aí você consegue jogar os cinco jogos em um cartucho só. Essa que é mais ou menos o que a fabricante tem anunciado em alguns vídeos aí no YouTube que você vai encontrar, principalmente em conteúdo em inglês, o pessoal aqui dos Estados Unidos e de outros países, eles têm falado que é uma forma aí de fazer backup dos seus jogos. Então, basicamente é isso. Então, ele vende esse dump, que é um negócio onde você coloca os jogos e faz a cópia, como também vende somente o cartãozinho, que é um cartucho, né? Podemos dizer que é um dublê de cartucho, que você pode achar os arquivos na internet ou em outros lugares, ou fazer uma cópia aí para o seu computador, ou se você tem uma outra forma de tirar aí, copiar aquele de algum jogo original, você consegue copiar para esse cartãozinho dublê. Então, basicamente, é isso que o Migswitch faz. As promessas são de que ele roda normalmente, que não tem nenhum risco de banimento, e que você pode jogar online, e que a Big N não vai ficar sabendo de nada e está tudo certo, porque nada mais é que um clone de um jogo original. Mas isso me levanta algumas dúvidas, isso aí são fontes da minha cabeça, são ideias minhas, de que se em algum momento a Nintendo postar aí uma atualização de firmware, ou alguma coisa para começar a pegar a identificação de jogo, não sei se isso seria meio que possível, e ela perceber que dois jogos iguais, na verdade, uma identificação de um jogo, ela está rodando em vários dispositivos, não sei se seria possível a Nintendo traquear isso, e daí dá um ban no seu Nintendo Switch. Então, é algo que precisa ser levado em consideração. Já o desbloqueio por chip, você vai ter duas partições no seu Nintendo Switch, uma delas com a partição que chama Emunend, que é a partição desbloqueada, onde você consegue colocar seus jogos, você consegue colocar emulador, você consegue colocar tema, que eu não aconselho, mas você consegue. Também consegue colocar traduções de jogos no seu Nintendo Switch, entre outras coisas que você consegue fazer na parte da Emunend. Porém, você não consegue jogar online nos servidores oficiais. Já na CisNend, você consegue ter a vida normal, fingir que nada aconteceu, e é um sistema totalmente bloqueado, onde você consegue jogar online, consegue entrar na Nintendo Shop, fazer suas compras ali, tudo normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Então, o chip, ele te traz essa possibilidade de desbloqueio, de você ir para CisNend e Emunend. Também como o desbloqueio do V1 por software, você também tem essa liberdade de ir tanto para CisNend quanto para Emunend. Já o MIG Switch, você não precisa ter um Nintendo desbloqueado, para que você possa usar ele, porém, eu não coloco minha mão no fogo, e eu duvido que a empresa que está fazendo, o MIG Switch também coloque, falando que não vai ter risco 100% de banimento do seu console. Então, você imagina, de repente, você tem seu console há muito tempo, tem vários jogos digitais lá, seja lá o que você gosta de ter, e de repente você está usando o MIG Switch e um belo dia a Nintendo lança uma firmware, o seu Switch atualiza sozinho, e aí, meu amigo, olha só, foi embora, você perdeu, foi banido a sua conta, você não consegue acessar mais nada, tenho certeza que muita gente ficaria muito chateado com isso. Sem falar que o preço do MIG Switch está meio salgadinho, em volta de 65 dólares, e se você for ver, o preço do desbloqueio está começando a baixar um pouquinho mais aí no Brasil, então, vale muito a pena colocar qual que é o melhor na balança. Na minha opinião, eu ficaria mil vezes mais com o desbloqueio via chip, eu acho muito mais seguro e eficaz, mas isso vai cada um, é claro, de cada opinião e cada um. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e esperto, que ajuda muito o canal para recomendar outros vídeos, e se inscreve no canal, e claro, galera, estou pensando aqui, deixa nos comentários se vocês acham que eu deveria comprar o MIG Switch para trazer aqui para o canal para teste, quem sabe. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like maroto e esperto, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho